Diacarlo Esposito, ou o Gus Fring, do Pogios Hermanos, ou o Moff Gideon, do Mandalorian, ou o Anton Castillo, do Far Cry 6, praticamente confirmou que ele vai ser o Professor Xavier no Universo Cinematográfico da Marvel. Ah, isso é muito Sonia Abraão, programa de fofoca de celebridades. Mas lá em agosto, ele tinha confirmado que falou com os executivos da Marvel sobre um papel no Universo Cinematográfico. E as hipóteses seriam que ele seria o Doutor Destino, ou que ele seria o Magneto, mas de preferência ele queria ser o Xavier. Lembrando que o Magneto e o Xavier foram baseados no Malcolm X e no Martin Luther King. E os X-Men são uma metáfora para a segregação racial da época. São pessoas diferentes tentando ser aceitas pela sociedade. Então, um negro no papel de líder dos X-Men seria uma representatividade genial. Uma vez que lá atrás, quando eles foram criados, não teria sido aceito naqueles tempos nefastos. Pois o Esposito esteve na Comic Con do Chile e um fã entregou para ele um Funko Pop do Professor Xavier. Ele riu, autografou e disse, Te vejo na tela grande. Ou seja, é claro que ele vai estar nos cinemas interpretando algum personagem nessa chegada dos X-Men ao Universo Cinematográfico da Marvel. Lembrando que o Professor Xavier foi interpretado desde os anos 2000 pelo Patrick Stewart e a versão jovem dele pelo James McAvoy. Mas e aí, quem tu acha que deve interpretar o Xavier nessa nova fase dos X-Men no cinema? Deixa aqui, ó. Obrigado. Obrigado.